Poxa Esses caras jogam muito, mano O time joga muito Que bom que filmaram isso Esse time joga muito, muito difícil Tá maluco, cara Contratam muralha Agora faz os treinos Eu já fiz, mano, tá bloqueado os outros ali Eu fiz os dois treinos que tava Livre pra ele fazer Parece que viraram o capiroto, mano Depois dos gols que eu fiz, mano Boa Vamos lá Boa 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 L1 faz Faz balaças Utiliza, sempre dá certo Ajusta a posição dos jogadores Dá pra fazer isso, mano? No modo volta? Acho que não, hein? Eles tomaram os gols e viraram o capiroto, mano Se tu fizer os treinos de Milão, tu ganha um moicano roxo Mano Tem muita sorte, mano A bola ainda volta pra eles, velho Ai, mano Caraca! A saga de um vaqueiro Boa Boa Uma vez Boa Isso Boa Agora empatou Caramba Agora empatou Aí sim Os outros treinos que tu vai desbloqueando quando tu treina os anteriores Sim Eu treinei Tá vendo que volta pra eles É muita cagada, pô Volta pra eles de novo Boa Virou Sim Bora Isso Marca Marca, meu garoto Isso Deixa não Caraca Eles viram o capeta, ó Eles viram o capeta, mano Quando eles veem que ele tá perdendo, mano Passa aqui, passa aqui, garoto Passa aqui Mano Mano, de onde esse cara surgiu, velho De onde esse cara surgiu, mano Tá a peste Boa 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 Perna esquerda, hein Oso, oso, oso De virada é mais gostoso Vamos ver se a gente consegue segurar Caramba Vamos manter Fora da gaiola Boa, acho que a gente venceu, né Finalmente, cara Meu Deus Vencemos 4x3 Meu Deus Que dificuldade, gente Meu Deus, gente Top, hein Bacana Gostei Ah, mano A gente tem que jogar em Paris ainda, velho Falta Paris pra gente ir pra Dubai Falta Paris Manda um abraço pra Paris Tava galera de Paris Céu, bichão mesmo, hein, doido Olha o Icard, hein, moço Olha isso, cara O play do Paz é boa, mas só estresse Só estresse Tá doido Já tá ela nos próximos Tenta fazer os treinos primeiro Ah, Nissinha Beleza, Nissinha Fazer os treinos primeiro L1 Ele dá os dribles Eu tô ligado, mano Galera, essa é a Lisa Freestyle Oi Olá Opa A gente também não manda mal Quer um desafio? Essa confiança é sua cara Vamos pro jogo? Eu quero encerquecer Lisa Freestyle Quem conhece? Deckdown Bot É a Lisa Freestyle 2-1, hein Boa Quê? Boa! Boa! Ah, não acredito! Ainda bem que perdeu também. Boa! Gol contra! Ah! 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 Tô controlando os três. Já era pra tá... Metendo um monte de gol já, véi. Ah! Viraram! Boa! 3-3! Boa! 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 Eita Mandou pressão, hein Eita porra Galera, vai acentando o dedo no like, beleza? Acentando o dedo no like aí Desbloqueamos Dubai, cara Desbloqueamos Dubai Desbloqueamos Dubai, cara Eita porra Todas as despesas Paga lá em Dubai, mano Depois de 280 mil Tentativas, né Sair da estreia e entrar Em personalização, não Se inscreva no like, beleza?